E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bom pessoal, hoje eu tô aqui, olha, na vásia do arroz, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco aqui da L110, tá? Por que que eu vou mostrar pra vocês a L110? Bom, primeiro por conta desses buracos aí, ó, enormes no asfalto, tá? Essa pista é uma pista nova, no entanto tá toda esburacada, pessoal, tá? Quero deixar também um alerta pra vocês, pra que vem, utiliza aqui essa pista da L110 sentido Itacoarana, indo nessa direção, ou Arapiraca, ou vindo aqui nessa direção aqui, olha, indo com direção lá a Maceió, Trevo do Cuscuz ou Palmeira do Zinho, a passar aqui com mais um pouco de atenção, tá? Vem aqui com mais atenção, que é que tá muito esburacado, pessoal. Devido lá em São Miguel, tá... ter cedido uma parte da... da pista, né, da rodovia nova que fizeram, então os carros pesados, ó, tão andando muito por essa região, pessoal, tá? E como tá vindo muita carreta pesada por aqui, tá abrindo bastante buraco aqui na L, tá? Principalmente, olha aqui um buraco aqui embaixo, olha, olha só aqui embaixo. Principalmente, por conta que eles acabam pegando um pouco do encosteamento, né, pessoal? Como vem com muito peso, vai fazer as curvas, as curvas que são um pouco mais fechadas, né, e a pista é um pouco estreita, acaba pegando um pouco do encosteamento. E tá... é... muito... deteriorada, né, já essa parte aqui, olha. Lá na frente tem um acidente, pessoal, vou mostrar pra vocês. Então, quando vocês vêm por aqui, olha só aqui embaixo, olha. Deixa eu baixar mais o gimbal, que aí eu vou mostrar melhor pra vocês, olha. Aqui, olha, tudo esse buraco, ó, então vocês tenham bastante cuidado, pessoal, tenham bastante cuidado mesmo. Vindo por aqui, quando eu vim agora, eu tive que ir desviado em um buraco, tá quase que eu caio. E olha só, tô bem do lado aqui, pessoal, senti daqui a vase do arroz, né? Ali, olha, olha só o desvio que o caminhão tem que fazer, olha. E olha só, tem outro lá na frente já, é... acidente, né, que teve aqui, ó. Isso aqui foi no sábado, sábado quando eu fui lá pra Maceió, né, minha mãe foi internada, infelizmente, sábado. E quando a gente veio, né, já era umas 7 horas, esse caminhão, olha, tinha dado essa entrada aí, provavelmente foi desviar, né, algum desses buracos aí, né, e aconteceu isso aí. Então, muita atenção pra você que anda por aqui, tá? Pra vocês pegarem essa aqui, essas pistas, essa pista aqui da Aero 110. Tenham muita atenção, por conta que... Muito buraco, pessoal, tem muito buraco aqui, olha lá. Olha só ali, carretando ali, tá? O pessoal já tá, é... ajeitando. Olha só, deixa eu voltar aqui, mostrar aqui pra vocês, aí embaixo vem uma carreta. Olha só, a carreta vindo ali embaixo, olha. Deixa eu colocar aqui do lado. Compartilha esse vídeo, pessoal, pra quem se conhece, que pega aqui esse trecho, tá, da Aero 110, pra tá tendo atenção aqui, olha. Olha só aqui, deixa eu baixar aqui o gimbal. Cara, baixei o gimbal, mas foi um pouco lento, pessoal. Olha lá. Olha aqui, pessoal. Vou apostar aqui o drone. Vou tirar aqui pra vocês. Cara, tô tendo perca de sinal que eu tô aqui detrás aqui das... As árvores. Tô tendo uma percazinha de sinal. Deixa eu subir aqui. Olha lá, pessoal. A carreta lá tombada, né? Vocês veem que ela foi tentar desviar ali, aqueles buracos ali, olha. E deu essa entrada ali, olha. Olha só. Tá sinalizada, né, a pista? A pista tá sinalizada aqui. Aqui embaixo tem uma caçamba, olha. Uma caçamba com... Não sei se é brita. Deixa eu dar uma baixadazinha aqui pra ver. Deixa eu baixar aqui nessa caçamba aqui. Cara, eu acho que essa aqui é brita ou é a Aero? Olha só. Deixa eu subir aqui o drone. Vamos colocar aqui pra frente. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Pra você, olha. Fez aquela curva lá na frente, ó. Fez a curva lá na frente. Já vem com a tensão, tá? Redobra a tensão aí. Porque o negócio aqui tá feio, pessoal. Pro drone perder o sinal. Detrás aqui de uma mangueira. O drone acabou perdendo o sinal. Deixa eu botar aqui o sinal de rádio, de vídeo. Que eu mostro melhor pra vocês. Olha só. Olha só lá a carreta lá se desviando lá da... Dos buracos, né? Bom, pessoal. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo pra quem vocês conhecem. Pega sempre aqui esse trecho aqui da Aero 510. E também queria deixar pra vocês, se fosse uma federal aqui, se fosse federal, será que estaria melhor? Será que já tinha tido a manutenção correta, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu joinha e compartilha esse vídeo, tá? Com o máximo de pessoas que vocês puderem. Não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, tá? Que é Facebook, grupo do Facebook... Na fanpage lá do Facebook e lá no Instagram, tá? Vou deixar passando aqui. Seguem lá também a minha esposa. Também vou deixar o Instagram dela aqui, pessoal. Forte abraço aí no coração de todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.